Olá, as famílias inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal e que tem renda familiar de até um salário mínimo, já podem aderir ao novo plano de assinatura básica mensal de telefone fixo com tarifa reduzida, conhecido como telefone popular. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com Ricardo Itonaga, gerente-geral de Planejamento e Contratação de Obrigações da Agência Nacional de Telecomunicações. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Bom, Ricardo, por que o governo resolveu então criar esse telefone voltado para essa população de baixa renda? Por quê? Exatamente. O que acontece? Todo o processo de universalização do serviço de telefonia fixa, ele tem o objetivo exatamente de expandir e ampliar o atendimento. Nesse momento, nós tivemos a oportunidade, por meio do cadastro único para os programas sociais do governo federal, estabelecer um universo elegível para a finalidade de atender as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único. E quais as vantagens dessa telefonia popular, desse telefone popular? Bom, primeiramente, a questão da assinatura básica, que ela é mais reduzida, ou seja, em torno de R$ 13 a R$ 15, dependendo do Estado, com impostos. A gente espera que os governos estaduais possam isentar os impostos para reduzir ainda mais esse valor. Ele tem uma franquia de 90 minutos para ligações fixas locais, chamadas fixas local. E também, ele tem uma possibilidade de controle de gastos, né? Porque, para ele poder fazer outras ligações para chamadas interurbanas ou celular, ele necessita inserir créditos. Isso permite um controle melhor dos gastos. Então, ele é um telefone convencional, né? Como o que a gente tem em casa, mas ele tem essa vantagem desse controle de gastos e também da tarifa mais barata. Mas a qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma, as obrigações são mesmas em relação a isso. E as tarifas chamadas são as mesmas do plano básico convencional. Essa é uma forma de levar a cidadania a essas pessoas? Com certeza. Porque, para nós, o telefone popular é o telefone da família. Diferentemente do celular, que é o telefone mais pessoal, o telefone popular, ele vai trazer exatamente essa condição de facilitar a comunicação da família, do domicílio. E a pessoa pode ligar desse telefone para um telefone móvel, para um telefone fixo? Não tem diferença? Qualquer tipo de ligação, móvel fixo. Claro, para o móvel ele vai ter que ter os créditos, para chamar as interurbanas também, mas ele vai poder receber ligações de móvel fixo, qualquer tipo de ligação. E, eventualmente, se ele tiver condições, ele ainda pode também aderir, por exemplo, a banda larga popular também, por meio da própria rede de telefone fixa. Então, a pessoa quer ter acesso a um telefone popular, né? O que ela tem que fazer? Qual é o passo a passo? Bom, primeiramente, ela tem que estar inscrita, o responsável familiar, a família tem que estar inscrita no cadastro único. Como que é feita essa inscrição? A partir, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele tem gestores municipais para inserção das famílias no cadastro. Então, ela tem que se dirigir à prefeitura, conversar com o gestor. Normalmente, são nos centros de referência de assistência social, nos CRAS. E, uma vez feita essa inscrição, e é importante estar mantendo esse dado atualizado há pelo menos dois anos, ela liga para a concessionária ou vá até uma loja de atendimento e solicita o telefone popular. Para isso, a concessionária vai pedir o número de identificação social, que é o NIS, e também o CPF, para poder fazer a contratação. Bom, a pessoa está no cadastro único, mas o telefone vai para outro endereço. Isso é possível? Não, não. Ela tem que, primeiramente, se for houver uma diferença no endereço, ela tem que atualizar o endereço no cadastro único, porque, exatamente para não houver fraudes, é necessário que o cadastro esteja atualizado com relação ao endereço também. Com esse processo, em quanto tempo ela vai ter o telefone instalado em casa? Nesse primeiro momento, que se iniciou a partir de 8 de junho de 2012, mês passado, existe um prazo inicial de seis meses, em que a obrigação da concessionária é de atender em até 30 dias. As concessionárias vêm atendendo até mais rápido do que isso. Passados esses seis meses, ele vai passar a ser obrigado a atender em até sete dias. Tá. E quem são essas concessionárias que podem oferecer esse serviço? É qualquer concessionária? São as concessionárias de telefonia fixa, no caso, quase em todo o Brasil é a Oi, né? Aí tem a região Norte São Paulo, Triângulo Mineiro, que é a CTVC Telecom, a Telefônica no Estado de São Paulo e a Sercontel, que atende os municípios de Londrina e Itamarã. Essas quatro concessionárias, elas têm a obrigação de atender em todas as localidades onde tem a disponibilidade do telefone fixo individual, seja residencial ou comercial. Bom, nessa primeira etapa, então, estão sendo atendidas pessoas que fazem parte do cadastro e que recebem até um salário mínimo. E o resto? Exato. O que foi definido no nosso regulamento é que está dividido em três fases. A primeira fase que se iniciou agora, em 8 de junho de 2012, e que vai até 7 de junho de 2013, esse primeiro ano, é para atender as famílias com renda total de até um salário mínimo. E quantas são essas famílias? Vocês têm ideia? O cadastro hoje tem algo em torno de 11 milhões e meio de famílias com essa renda. Esse é o todo. Mas a gente tem uma ideia de algo em torno de 9 milhões e meio, porque parte dessas famílias estão na área rural. A obrigação é de atender nas localidades hoje atendidas com telefonia fixa, ou seja, todas as localidades com mais de 300 habitantes. A partir do ano que vem, junho de 2013, até junho de 2014, seriam as famílias com rendas de um até dois salários mínimos. E depois de junho de 2014, todas as famílias inscritas no cadastro único. E há metas para as regiões do país também, para não ficar só centralizado, por exemplo, só na região sudeste? Vocês têm metas também para distribuir isso de forma igual pelo Brasil? Nós estamos agora num processo exatamente de divulgação. Então, nós estamos trabalhando junto com o Ministério do Mundo Social, Combate à Fome. As concessionárias agora têm a obrigação de encaminhar uma correspondência a todas as famílias que têm esse perfil, para que elas sejam avisadas da possibilidade de ter esse telefone. Nós estamos fazendo todo um processo de acompanhamento. Então, nesse momento agora, é todo um processo de divulgação. É claro que, à medida que a gente perceba que está tendo ou não um bom atendimento, a gente pode avaliar, inclusive, uma antecipação das metas. É possível que mais concessionárias possam também oferecer esse serviço? Então, esse telefone popular é uma obrigação de universalização, uma meta de universalização que está no plano geral de mestre para a universalização do serviço de telefonia fixa. As outras empresas que nós chamamos de autorizadas, elas até podem oferecer serviço, mas aí vai ter que entrar como um plano alternativo, um plano da própria prestadora de serviço de telefonia fixa. Mas as concessionárias são obrigadas, elas não podem negar. Por isso que é importante, caso haja uma negativa da concessionária e não atender, é claro que, por exemplo, se um solicitante pede o telefone popular, mas não está dentro de uma localidade hoje atendida, a concessionária não tem essa obrigação de atender diretamente. Mas tem um número para denúncia, caso a concessionária, que é obrigada a fazer, não esteja fazendo? É importante, nesse caso, anotar o número do protocolo de atendimento e com esse protocolo encaminhar para a Anatel, através do 1331, que é o telefone da Anatel, da central de atendimento da Anatel, ou 1332, que é o telefone especializado para as pessoas com deficiência auditiva, e informar, olha, não fui atendido, o meu protocolo é esse, porque daí a agência, a Anatel, vai poder acompanhar e fiscalizar o porquê desse não atendimento. Esse telefone popular, ele pode abrir caminho também para a internet mais barata também, para que chegue também a essas pessoas? Na verdade, é toda uma expansão da rede de telecomunicações, né? Então, a gente, no momento que consegue ampliar o atendimento do serviço para as famílias de baixa renda, a gente acredita também que com isso a gente consegue também levar a rede e, consequentemente, também a prestação de outros serviços, por exemplo, o Banda Largo. O trabalho é um só, né? Vai ter que mexer na infraestrutura, então aproveita e já faz logo isso, né? Assim desejamos, né? Esperamos que com isso a gente consiga realmente incluir as famílias, todas as famílias, né? Na prestação do serviço de telecomunicação. É por isso que a gente tem todo um trabalho também que está sendo feito junto às secretarias de fazenda, para tentar reduzir exatamente os impostos, né? O ICMS, nesse tipo de plano. E aí facilitaria muito, porque eu falei de R$ 13 a R$ 15 com o imposto, mas se a gente tirar os impostos, vai, em determinados locais, são R$ 7 a assinatura. Bom, vamos agora voltar mais para o serviço, né? Para o serviço do cidadão. Como é que faz para comprar o crédito? É difícil, é fácil, é como é hoje, quando a gente tem um telefone pré-pago, que vai no mercado e compra o crédito. Como é que é no caso do telefone popular? As concessionárias, elas vão atender quase que da mesma forma como atende o serviço móvel, né? O celular, ela vai comprar os créditos em todas as redes da própria concessionária. Vocês se inspiraram em algum país ou em algum projeto para instalar esse telefone popular aqui no Brasil? De onde é que veio essa ideia? Essa ideia, na verdade, já vem concebida desde o primeiro plano de geral de mestre, esse plano de fiscalização, desculpa, do segundo plano geral que foi publicado em 2003, que começou a estar em vigência a partir de 2006. Só que, na época, não havia uma forma de a gente poder constituir um universo único para esse atendimento. Com a publicação do decreto que instituiu o cadastro único, facilitou. Por quê? Diferente da tarifa social e energia elétrica, esse plano, ele é totalmente, os custos, a parte econômica desse plano é totalmente absorvido pela própria concessionária. Não há nenhum subsídio do governo para o atendimento a esse plano de telefone popular. E as concessionárias reclamaram muito para poder estar ajudando, né? Essa população de baixa renda foi difícil convencer, por mais que seja obrigatório, né? Foi difícil? Sempre existe algumas discussões, sempre existe, mas a gente acredita que as concessionárias também têm o papel dela como concessionária, o papel social de atender e ampliar. E a gente tem procurado acompanhar todo esse processo, as dificuldades que eles têm encontrado. Mas a gente acredita que o fato da expansão do serviço de comunicação e da telefonia fixa, propriamente dito, permite esse avanço, digamos assim, da prestação do serviço. Temos muitas localidades pequenas, em distritos, em povoados, que já têm a disponibilidade do orelhão, do telefone fixo. E agora, com o acesso do telefone popular, vai poder também ter o seu telefone na sua casa. Por isso que a gente chama do telefone da família. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Outras informações na página da Anatel. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho